Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Certo, conferindo, propulsão, brota, planejagem. GNC, pronto. Integridade, cheitada. Orientação, brota. Pressurização da cabine em andamento. Estamos preparando para a ignição. Travadores de voo ligados. Faltam cinco, quatro, três, dois, um, zero. Em 2022. Da Disney e Big Star. O Infinito. Ou Aguarda. 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 Em 2022.